Ótimo domingo! Bom dia! Seja bem-vindo aqui ao programa Pai Eterno, logo após a Santa Missa, alimentados da palavra de Deus, da Eucaristia. Como o domingo é um dia abençoado, não é verdade? Dia que a gente dedica aquele tempinho a mais ao Divino Pai Eterno, o dia também de dedicar a nossa família. Como é importante ter esse dia em que a gente reúne a família, seja num almoço, seja num momento especial, seja na hora de ir pra missa, mas estamos juntos, estamos em oração. E é isso que sustenta a nossa fé e também a nossa casa, viu? Não se esqueça que a nossa casa precisa ser construída sobre a rocha, e essa rocha é sempre Jesus. Bom, chegando ao ar aqui, o programa Pai Eterno, na Rede Vida de Televisão, o canal da família, e é esse momento gostoso e muito especial pra que a gente possa falar sobre a nossa obra de evangelização. E aí, você que acompanha, já recebeu aí na sua casa, essa carta evangelizadora do mês de novembro? Olha como que tá bonita! Tem aqui no verso, o Divino Pai Eterno, e traz conteúdo de evangelização, testemunho, momento devocional com uma oração linda de consagração à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, E é claro que tem aquele cantinho especial também, de você responder, poder colocar o seu testemunho e também a sua intenção. Tudo isso preparado com muito carinho, pra você e pros seus familiares, viu? Então, ligue agora, 62-3506-9800, ou por esse mesmo número, envie o seu WhatsApp. Por lá você faz o seu cadastro, por lá você fica atualizado, por lá você também sabe como colaborar com esta obra de evangelização. Gente, tudo isso, todo esse trabalho só é possível porque você abraça junto com a gente, porque você reza por esta obra de evangelização, porque nós somos uma verdadeira família, a família dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E sabe essa carta aqui, a nossa carta evangelizadora? Nós vamos conhecer agora o processo em que essa carta é feita pra chegar aí, até a sua casa. E hoje a gente veio acompanhar o passo a passo da confecção da carta mensal. Sabe aquela carta que você, querido devoto evangelizador, recebe todos os meses aí na sua casa? É sobre ela que a gente vai falar hoje e é por isso que eu estou com o William, que dá a Agência Santo Afonso. Seja bem-vindo na Lua Devota, William. Obrigado, Vanessa. Seja bem-vinda também. Olha, eu acredito que o devoto tem curiosidade, viu, William. Quem está lá em casa, recebe essa carta todos os meses, como que é pensada, como que começa o processo dessa carta que é enviada? Todos os meses o padre João Paulo, que é o reitor do santuário, o presidente da associação, ele redige a mensagem que vai na carta mensal. A partir dessa mensagem, aqui a gente já tem todo o escopo da carta montado e aí a gente faz a anexagem, tanto da redação da mensagem dele para o devoto, quanto também dos testemunhos que chegam por parte das irmãs e os outros processos todos que vão acontecendo. Olha, e vamos começar aí por essa mensagem do padre João Paulo, né? Qual que é a importância dessa mensagem e como que ela é selecionada? Você que acompanha aí a carta todos os meses. O padre João Paulo, ele tem um estilo de falar com o devoto, do Divino Pai Eterno, ou de acordo com o tempo litúrgico que nós estamos vivendo, que é importante para a vida da igreja, ou de acordo com algum tema de relevância social daquele momento, da atualidade. Então, por exemplo, a carta do mês passado, ele mencionou a Copa do Mundo, um tempo de integração entre os brasileiros, distorcida e por que não fé também. E na próxima, que a gente já está diagramando, já está em processo de produção, que é para o tempo do advento, para o mês de dezembro, não é? O mês que vem, ele provavelmente, nós ainda não recebemos o texto, mas vamos recebê-lo já já, e ele deve mencionar o tempo litúrgico do advento, a vinda de Jesus Cristo, não é? A relevância desse tempo para o povo católico, para o cristão, para os devotos do Divino Pai Eterno. E como que é importante, né, Willian, você também que acompanha em casa, porque o padre traz a realidade nossa do dia a dia, né? Do tempo da igreja, daquilo que a gente vive, no nosso calendário civil, das comemorações, das festividades, e traz muito assim, ele é bem prático, traz para a nossa realidade mesmo. Exatamente, a gente sente, lendo a mensagem do padre João Paulo, como o próprio Divino Pai Eterno, Pai Eterno falando com cada um dos seus filhos, cada uma das suas filhas. Tá, a gente falou sobre a mensagem do padre João Paulo, que assim, para a gente é o coração dessa carta, né? Exato. E quais são as outras partes dessa carta também, que é feita com tanto carinho e dedicação? Eu estou aqui agora com um modelo novo, que a Agência Santo Afonso propôs para as cartas mensais, a partir já do mês de outubro, que foi enviado. E aí, nessa parte da carta, do interior da carta, nós temos a participação muito efetiva do devoto contribuinte, do devoto filho do Divino Pai Eterno, que manda o seu testemunho, o seu relato de amor, de como ele ou ela foi alcançado pela graça, pela misericórdia divina. Esses testemunhos nos vêm a partir tanto desta parte da carta, onde a pessoa pode escrever o seu testemunho ou o seu pedido de oração também, que é carinhosamente recolhido, recebido pelas irmãs da Copiosa Redenção, que eu acredito que você vai falar com elas. E também os testemunhos chegam pelo portal paieterno.com e por cartas que os próprios fiéis redigem e enviam para a nossa caixa postal. E é importante a gente salientar, porque as irmãs é que recebem essas intenções, esses testemunhos que você devolve, né? Que escreve lá com todo carinho e devolve para a gente aqui na carta mensal. E a gente sabe desse trabalho desenvolvido lindamente pelas irmãs, né, William? Que elas fazem uma seleção, mandam para a gente rezar nos programas aqui da TV Pai Eterno, enviam para o santuário para estar disponíveis durante a Santa Miss, tudo com muito carinho e cuidado. Com certeza. Fora isso, William, nós temos uma revisão mais elaborada, né, em relação ao texto do Padre João Paulo, também aos outros detalhes, que precisa ter não só aquela questão da gramática em si, mas religiosa também, né? Como que é feito esse processo? A partir do momento que a carta entra para diagramação com a nossa designer responsável pela confecção da carta, né, por assim dizer, a Márcia, quando ela já está toda montada ou diagramada numa linguagem mais técnica, a gente leva para o nosso diretor de comunicação, o Padre Rafael Vieira. Então ele revisa tanto a parte ortográfica, também depois do nosso revisor também já ter feito esse trabalho, essa atividade, e a parte teológica, né, da carta, as orações, a espiritualidade, que se está em conformidade com a mensagem do Padre João Paulo, e aí a carta vai para ele, e só depois é que a gente finaliza esse processo. Finaliza, envia para a gráfica, e todo mundo recebe em casa. Todos os meses. Olha, gente, e para receber a carta mensal, é muito fácil, basta você ligar agora e fazer o seu cadastro, pelo 62-3506-9800, esse número também é o WhatsApp, por ele também você consegue fazer o seu cadastro, viu? Nós precisamos de você para evangelizar. E agora o nosso repórter, Alain Ribeiro, chegando, trazendo para a gente horários de missas, e também as novenas, que são veiculadas aqui na Rede Vida de televisão, para que você não perca nada, nenhum momento de oração. Fala aí, pessoal, tudo certo? Estou eu aqui de novo para trazer mais dicas sobre o Portal Pai Eterno. E aí, está se preparando para visitar a Casa do Pai, lá em Trindade? Para estar por dentro da programação e curtir bem o passeio, a gente tem no nosso site os horários de missas e novenas. E para acessar é bem simples, você vai lá na página inicial, arrasta até o rodapé, onde você encontra as informações sobre as celebrações. E claro, para quem não está programando uma viagem para a Casa do Pai, mas quer participar das celebrações de casa, aqui também é possível encontrar os horários de missas transmitidas pela TV. Você pode acompanhar também pelo Portal, em tempo real, as celebrações do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e da Igreja Matriz de Trindade. E é só conferir os horários e clicar em TV ao vivo. Por fim, também encontra os horários da Secretaria lá do Santuário. E não é só isso não. Você já sabe que no nosso portal, você fica por dentro de tudo que é notícia. Além, é claro, de acompanhar a evolução da construção da nova Casa do Pai. E também deixar o seu testemunho, a sua intenção, o seu pedido de oração. Então, basta acessar paieterno.com.br. Por hoje é só, em breve eu volto trazendo mais novidades por aqui. O programa Pai Eterno já está chegando ao fim, mas eu trouxe aqui duas intenções para a nossa oração. Essa intenção sempre está na nossa carta evangelizadora, que você pode preencher e enviar para nós. E que com todo carinho, as irmãs da Copiosa Redenção recebem, selecionam, enviam as intenções para que a gente possa rezar aqui no programa, também diante dos pés do Pai Eterno, no Santuário Basílica, durante a Santa Missa. Elas fazem oração diariamente também nessas intenções. E é claro que quando você manda o seu testemunho, seu testemunho é selecionado, vai para o nosso portal, vai para a nossa carta evangelizadora. Tudo cuidado com muito carinho. Tem aqui o Antônio, que é da cidade de Faxinalzinho, no Rio Grande do Sul. E ele pede ao Pai Eterno, saúde para ele e para toda a sua família. E também a Maria Francisca, de Cutiba, no Paraná, que pede que o Divino Pai Eterno abençoe a sua família, que aumente a fé dos seus familiares, e clama também a sua misericórdia em todo o seu lar, em toda a sua família. Pai Eterno, que conhece o nosso coração, que sabe daquilo que nós precisamos. Deus abençoe cada devoto evangelizador, cada filho e filha do Divino Pai Eterno, trazendo as bênçãos que nós precisamos, as graças que necessitamos, para continuarmos firmes na fé, para continuarmos caminhando sempre, nessa estrada de Jesus. Amém! Não deixe de ligar para a gente, em 62-3506-9800. É o nosso telefone. Aguardo você amanhã, segundona, aqui na Rede Vida de Televisão, no canal da família. Até lá! Responder aquilo que tu me pedes, eis minha alegria. Oferecer livremente aquilo que tu não pediste, eis a tua alegria. O essencial está no pão. A generosidade se revela nos peixinhos. Iluminado pela tua empatia, que eu não me atente somente ao necessário, mas compreenda de uma vez por todas que minha vocação é ser entrega livre, é ser dom sem medidas, é simplesmente transbordar. Quer conhecer as obras da nova casa do Pai? Você, devoto, pode ter acesso ao mirante da construção do novo santuário, e conferir com toda a segurança necessária, o andamento de cada etapa dessa obra de amor. Venha e sinta de perto a fé e a colaboração de cada filho do Divino Pai Eterno. Jovem, vem com a gente anunciar a copiosa redenção. Fortes na fé, alegres na esperança. Fervorosos na caridade e inflamados no zelo. Humildes e sempre dados à oração. Os redentoristas, como homens apostólicos e genuínos discípulos de Santo Afonso. Seguindo contentes a Cristo Salvador. Agora ficou ainda mais fácil falar com a AFIP. Aqui, pelo WhatsApp, a Ângela tira suas dúvidas. Recebe seu cadastro, suas intenções e testemunhos. O número você já conhece. 62-3506-9800 WhatsApp AFIP. Compartilhando emoção e devoção. Sempre com você. O número 4 O número 5 O número 6 O número 6 Obrigado.